Oi pessoal, eu sou o Otávio e eu estou montando uma impressora 3D, é uma PrinterBot Simple. No vídeo anterior eu mostrei o que vem na caixa e tal, e aproveitei depois para dar uma organizada nos componentes. Botei as coisas nos saquinhos, etiquetados e tal. Os parafusos deram um pouquinho mais de trabalho, porque são vários tipos diferentes, em diversos tamanhos. Então, alguns eu separei em uns plásticozinhos só para eles. E aqui na caixa ficou assim, não sei se vai dar para vocês verem. Tentei separar aí cada componente, para depois ficar fácil na hora só pegar e montar. Eu estou seguindo os passos exatamente como estão no site da PrinterBot, que eles têm esse passo a passo. Então, o meu outro vídeo foi o passo 1, e agora a gente está fazendo o passo 2. No passo 2 eles só pedem para a gente conferir se a gente está acompanhando o guia certo, né? Porque a PrinterBot evoluiu bastante, né? Desde a primeira versão. Então, eles vão atualizando o manual de montagem. Para esse vídeo, a única coisa que está prevista, então, é a gente dar uma olhada se essa PrinterBot, né? Que é a PrinterBot, é a PrinterBot. A PrinterBot é a placa controladora da impressora. E nesse segundo passo, então, ali no site eles pedem para a gente conferir se a gente está com o modelo revisão F mesmo da placa. Dá para ver aqui, não sei, aqui, achei. Então, bem aqui, está escrito PrinterBot, PrinterBot, revisão F4. Vamos ver se a gente consegue dar foco nisso daí. Então, é isso aí. Então, a gente está montando, seguindo o guia certo. Tá bom? Vamos continuar. Vamos continuar.